Pessoal, olá, eu sou da Prolumen, o Magno. Eu vim mostrar para vocês uma luminária solar. Ela possui 800 lumen de capacidade luminosa. Esse produto vem com uma haste de alumínio para você fixar totalmente à prova d'água. Isso aqui é para usar no tempo. Ele gera várias vantagens para quem compra. Primeiro, ele é barato. Não gasta fiação, não gasta instalação, você não paga o eletricista. Você tem um produto que funciona muito bem. Ele tem sensor de presença, ele tem uma fotocélula que liga de noite sozinha. E um detalhe, você não paga a conta de luz. Quando a luz acabar na sua casa, você vai ter essa luz acesa. Ela é a prova de apagão. Fora que quando chove a tempestade, aqui na nossa região tem muita tempestade, no Brasil todo, isso aqui o raio não consegue pegar ela, porque ela está fora da rede. Um produto inovador, tem um preço muito barato. Vejam no site da Prolumen.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.